Um exercício de liberdade, a combinação inesperada de improvisação e rigor, espontaneidade e controle, independência e cooperação. Uma das mais fascinantes aventuras artísticas já empreendidas pelo homem. O Jazz. Peter Harper. Toda a classe e originalidade de um dos maiores sax tenores de sua geração. Marcos Miller. O premiado multi-instrumentista revisita Tutu, o clássico de Miles Davis. Madison Bumblebees. Com trombones à frente, o grupo gospel traz seu som contagiante. BMW Classes. Workshops ministrados por várias estrelas do festival, para uma plateia formada por estudantes, músicos e amantes da música. Com seu baixo de cinco cordas, Renaud Garcia Fan apresenta um Jazz de forte influência flamenca. Tord Gustafsson. Destaque da nova geração, o pianista norueguês mostra ao Brasil sua sonoridade rica e delicada. Cine BMW. Filmes históricos do Jazz projetados ao ar livre, na parte externa do auditório do Ibirapuera. Orquestra Humphlets. O candomblé que encontra o Jazz em uma das mais originais big bands brasileiras. Joshua Redman. Um dos maiores instrumentistas da atualidade, de formação eclética e estilo único. Sharon Jones e Depp Kings. A voz poderosa de uma diva do soul, acompanhada da banda que impulsionou a carreira de Amy Winehouse. Wayne Shorter. Um dos mais importantes saxofonistas vivos. Nome obrigatório em qualquer lista de maiores do Jazz. BMW Parade. A brass band italiana Funkoff, presenteia São Paulo como a parada no melhor estilo de New Orleans. Show ao ar livre. Apresentação aberta ao público de uma das estrelas do festival. Grandes nomes do Jazz internacional. Shows, filmes e workshops. Nos dias 10, 11 e 12 de junho, o auditório Ibirapuera será o palco do Jazz na América Latina. BMW Jazz Festival.